Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje vai ser um vlog e eu vou... Tenho umas coisinhas pra resolver na rua e agora é a hora do banho do bebê. Faz umas meia hora... Horas. Faz umas meia hora que a gente acordou, era em torno de dez e meia, já é onze e cinco. E eu vou dar um banho nele agora e eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu tô enchendo a banheirinha dele, né? Com água bem quentinha, porque nesse frio, né meninas? E tá quase bom já. E eu vou pegar ele e eu mostro já pra vocês verem. Só que ele tá bravo, porque ele quer vir logo. Porque ele ama banho, né filho? Meu amor, eu quero tomar banho. Olha meninas, nasceu um dentinho nele. Não quero, mãe. Até já, já. Oi meu amor. Que banho gostoso, mamãe. Nossa, ele adora tomar banho, meninas. Que banho gostoso. Olha aqui, filho. Lô. Tá emburrada, é? É, amor. Banho gostoso, mamãe. Agora eu vou trocar ele. Olha meninas. Ih, amor. Vamos trocar a bubu? Vamos? Eu vou trocar eles, meninas. Aí, como toda mãe. Quando toma banho, toma banho daquele jeito, né? Um olho aqui, o outro olho no gato. Ih, meninas. Eu saio do banho e ele queria mamar. Olha aí, ó. Ele acordou cedo. E tá com sono. Só que ele não comeu ainda. Então, eu não queria que ele dormisse agora, né? Mas, vamos ver o que que acontece. Ih, eu tô com uma dor de garganta, meninas. Nossa. Oblicado. Né, filho? Olha, e quando ele chora, os olhinhos dele ficam tudo vermelho. Né, amor? Então, meninas. Ele tá com quase nove meses. Ele faz no dia 10. E eu tô querendo tirar ele do peito. Só que a pediatra dele, ela falou assim que não. Porque ele precisa. E, na verdade, na verdade, o certo é dar o peito até um ano. Né, em vez de seis meses. Porque ela falou assim que não serve como alimentação. É como se fosse um complemento, entendeu? Mas é o que livra eles de doenças, de gripe. Então, eu não sei o que que vai ser. Se eu vou dar até depois de um aninho. Eu não sei. Porque tem criança que larga sozinha, né? Eu já vi muitos casos que tem muitos bebês que largam sozinhos. Então, veremos. E eu gosto, assim, né? De dar o mamazinho pra ele. Só que... Haja paciência, né, meninas? E é isso aí. Eu vou pôr uma roupa. Eu vou ver aqui o que é que eu vou fazer. Se ele vai dormir ou não. Então, aí, daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês, tá? E perdão por essa voz horrível. É que minha garganta tá doendo demais. Tá inflamada. E a minha voz tá super grossa. Até daqui a pouco. Bom, meninas. Bom, meninas. Eu consegui achar uma roupa. Que é essa daqui, ó. Uma calça. Alpa garta. E uma regatinha preta, né? Aí eu vou pôr o meu casaquinho depois. E agora eu vou fazer uma chapinha nesse cabelo. Né? Porque... É bom, né? E eu vou passar uma maquiagem pra vocês verem também. Bem básica, assim, sabe? Só um rímel, um batom. E parece que vai chover. Novidade, né? Ó, meninas. Eu vou passar esse pó aqui. Da Natura. Que eu adoro ele. Cobre todas as imperfeições. Principalmente as olheiras. Eu gosto dele bastante. Só pra esconder um pouco essa cara de morta, sabe? Aí. Aí eu passei o pó. Agora eu vou passar batom. O perco tá coçando. Esse daqui é da Vult. Mate. Batom líquido. É um roxinho, um lilás. Pra mim é roxo, né? Vou passar ele. É muito bom, meninas, ele. Tem uma borradinha ali. Deixa eu ver aqui no espelho. Tantos. Ainda faltou ainda de passar. Pronto. Pronto. Agora eu vou passar rímel. Bom, meninas. Meu rímel que eu passo. Olha, tá sol. Eu tô aqui fora porque o Lorenzo dormiu. E eu quero que ele dorme um pouco. Porque senão depois ele acorda e ele fica chato. Ih, agora ficou ruim a iluminação. Bom, ó, meninas. O rímel que eu passo. Nossa, minha garganta tá dando muito. É esse daqui. Um é da Natura e o outro é da Avon. Esse da Natura é Natura Faces. Que eu já mostrei. Eu já mostrei no vídeo. É... O meus balanços... Não. É em um vídeo aí. Que eu ponho aqui na descrição. E esse daqui é da Colortrend da Avon. Esse é da Natura. Esse é da Avon. Primeiro eu passo esse daqui. Esse daqui. Que agora eu vou usar o espelho. Porque é melhor, né? Up with it, girl. Rock with it, girl. See ya! Show them it, girl. Bang, bang. Bangs with it, girl. Dance with it, girl. Yeah, sweet it, girl. Bang, bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night. And I won't be long. Gotta do my hair. Put my mane. Meninas. Ai, essa franja, viu? Só pra dar uma levantadinha. Porque eu não quero nada muito extravagante hoje. Sabe? Mas ele é super bom. Num... Empelota os pelos, sabe? Dá uma olhadinha aqui. E aí. Aí. Aí, agora espera secar um pouco. Pra passar o outro. E meu nariz está descascando, meninas. Acredita? Eu vi só agora. Agora espera secar um pouquinho. Pra passar o outro. Fala, oi. Oi. Tá me atrapalhando. Eu não tô vendo o retrovisor aí, meninas, crianças, crianças. Hum. Eu tô aqui com a minha mãe já. A gente tá indo ir levar o meu irmãozinho pra escola. E não vai ter shopping hoje. Não tem shopping. Tem trânsito. Porque... A minha mãe tá chata. Ela não quer ir. Não, senhora. Nada a ver. É porque o que eu ia fazer não vai dar. O que é que o seu pai assinar? É, isso mesmo. E eu vou assinar pelo seu pai. E a gente vai levar ele e depois volta. Manda beijo. Alguém quer vir se habilitar a dirigir pra mim? Gente, não vai ter shopping hoje. Olha que triste, né? Ah, eu tava tão feliz. Que ia dar uma voltinha, mas... Eu vou pra casa da minha mãe. Ela foi lá levar o meu irmão pra sala. E eu vou esperar. Ela vinha e a gente vai pra casa dela e eu vou ficar lá. E o nosso dia está apenas começando. Eu espero muito que vocês estejam gostando desse vídeo. Tá um pouquinho longo, mas... É o meu dia, né? E o Lolo tá ali atrás na cadeirinha. Esperando a bobó dele. E... Até daqui a pouco, meninas. Ai, Elisa! Ai, Elisa! Mania, Mania, Elisa! Mania, Elisa! Não, porque você tá fazendo vídeo. Fala oi. Fala, Rurum. Cheguei aqui na casa da minha mãe e... A preguiça bate. Notícia! Deixa eu ver a toca. Que linda! Parece um anjo! Tá difícil aí, mãe? Tá difícil aí, mãe? Tá vendo? Nossa! Que lindo! Eu só tenho a cordinha... Que lindo! Ai, que nego mais invocado da minha avó! Ai, que nego... Não, não dava pra ele! Que nego mais invocado da minha avó! Eu só... Porque eu sou o cara, avó! Eu sou o neninho da minha avó! Eu sou o neninho da minha avó! A Maria Elisa, ciumenta! Nossa, que sapato lindo! Quem deu esse sapato bonito? Tô fazendo um macarrão aqui na casa da minha mãe... Pra gente ir almoçar bem rapidinho... Eu tô cortando o alho... E quando ficar pronto, eu mostro pra vocês, tá? Aí aqui eu pus o alho... Cortando a salsinha e o macarrão tá lá... Aí daqui a pouco eu mostro. Até já já! Bom, meninas, agora são 3 e 13. E é hora do lanchinho da tarde. Do meu amor... E ele dormiu. Aí agora eu vou descansar um pouquinho... E... Até já já! É 5 e 4? E eu vou pra casa... Elisa, o que a Elisa pegou? Tira a li dela! Elisa! Não! Tira a li dela! E aí, dá tchau! Não, tô feia! Dá tchau! O vovô vai guardar, então... Eu vou pra casa agora... Hã? Beijo! Irã! Ele faz sozinho? Faz! Tá fazendo sozinho! Deixa eu ir aí, desse lado... Luzina, amor! Luzina pra sua mãe! Sozinho, Lely, pai! Fala, vamos! Vamos passear? Vamos pra casa? Não, não! Não, não! Não, não! Vamos embora, mãe! Mãe? Vamos embora! Tá! Tá louco! Nossa, que gelo! Para não morrer de ciúme! Fala, oi! Faz coro assim, tá? Eita, oi! Olha quem chegou! Fala, oi! Oi! Foi no meio aí, filho! Da onde que você veio? Eu vi da escola! Da escola? E foi legal? Foi! Fala aí, com a galera! Fala aí! Mas tiramos o dedo da câmera, né? Oi! Fala, o seu nome! Fala, o seu nome! Fala! Meu nome é Reinaldo! Fala, tchau! Tchau, meninas! Aperta no quadradinho aí! Bonitas!